Vamos ver se dá para chegar aqui para o outro lado. Olha lá onde tem um pardo de mole favorito. Esses aqui são para tudo. Eu vou, Gabi, é que está um limo aqui. Paleteira. E entrando. Calço total. Ainda tem uns 20 centímetros de água dentro da U.T. Mas olha o calço. Tudo virado. Ainda sobrou aqui uns 5 fardos aqui dentro. O resto já levaram tudo. Nossa cozinha, nossa refeitória. Olha o jeito. Computador. TV. Tudo estragado. Meu Deus. Geladeira. Nossa cozinha. Toda destruída. Pergada total. Pergada total.